David Encosta assim, David Não, não gostei de deitar não É só ficar... Tá ao vivo Já tava também Se tivesse alguém com o Face aí Dá pra vocês assistirem Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais um corte No nosso amigo aqui, modelo David Vamos lá Quero mostrar pra vocês o formato do rosto Do nosso modelo Dá uma olhada aqui na câmera Olha só, dá uma olhada ali Olha só pessoal, dá uma olhada aí no corte Que ele está O formato do rosto Ele tem uma linha reta na parte superior Uma linha curta reta Ele tem um rosto hexagonal de base reta Vou mostrar pra vocês Nós temos nove formatos de rosto Eu quero mostrar o formato do rosto do David Olha só Ele é criança ainda, pode ser que muda depois Mas esse é o formato do rosto dele Pessoal, analisando aqui Pelas linhas do nosso modelo Deu pra observar que a orelha dele é um pouquinho aberta Tá vendo aí? Eu sei que tem muitos que entram aí no canal Que pedem pra fazer um degradê E o nosso modelo Ia fazer um degradê Só que Se vocês observarem Eu não posso fazer um degradê Por conta desse formato de rosto E a abertura da orelha do nosso cliente Então eu vou trabalhar Com a máquina 2 Na parte inferior Na superior eu vou cortar na tesoura E dar uma desfiada Vou desfiar todo o cabelo dele Tá bom? Então eu quero que vocês prestem muita atenção aí Compartilhe o vídeo Ativa lá o sino E eu tenho certeza Que vocês vão receber Todo o nosso material Vamos lá pessoal Olha que modelo bonito Beleza? Você é lindo Sabia disso? Olha lá Então vamos começar Tem muita gente online aí, Gleus? Já temos mais de 30 aí Olha só pessoal Aprende a cortar cabelo Analisa o pescoço Analisa o pezinho Analisa a orelha A proporção do rosto Pra você fazer um corte aí Com mais precisão A personalidade O temperamento da criança Se realmente O corte que você vai fazer Vai combinar com essa criança Pode observar Que ele é bem melancólico Mas se vocês observarem A linha de expressão que ele tem Ele expressa Um garoto colérico Só que ele tem muita vergonha Então ele tem duas personalidades Ele é clássico Com colérico Desculpa Ele é clássico Com melancólico Então eu vou fazer um trabalho Na parte superior Não vou tirar muito E vou passar dois nos lados Tá bom? Então eu vou começar O corte Tá O corte Tá Tchau Gleus dá um oi aí Um salve aí Para as pessoas que estão online E eu peço Que compartilhe esse vídeo Para ajudar mais cabeleireiros Algum cliente Que quiser vir cortar o cabelo também Pode vir Que eu vou analisar O formato do rosto Personalidade De temperamento E fazer um corte aí Combinando Aí com as linhas de expressões Que vocês têm Tá bom? Salve, salve Erlita Ferreira Medeiros Irmã do Mãos de Tesoura Ivete José Lena Lima Ana Rita Daiane de Paula Boa noite aí A todos os internautas De plantão Vamos compartilhar aí Viu galera? Não se esqueçam De se inscreverem No nosso canal No Youtube Toninho Mãos de Tesoura Tem vídeo novo Exclusivo Que só vai pra lá Lembrando vocês Cabeleireiros Que estão online Pra você trabalhar Um corte com precisão Você precisa aprender A matemática do corte A matemática Começa com um ponto De equilíbrio O primeiro ponto Está na nuca Segundo ponto Lado esquerdo Terceiro Lado direito Quarto Está da frontal Até o topo Quinto Frontal direita Que é o quinto Até o topo Sexto Frontal esquerda Até o topo Sétima Sétima pontuação A conexão Da parte inferior Com a superior A oitava A oitava Lado esquerdo Conexão Da parte inferior Com a superior Nona É fazendo a conexão Do topo Da parte superior Com a inferior Tá bom? Eu vou começar o primeiro ponto Mostrar pra vocês Como trabalhar Essa pontuação O primeiro ponto Está no canto Da orelha Lado direito Lado esquerdo Acima do ocipital Vamos lá Um pouquinho acima Do ocipital Lembrando vocês Que a máquina 2 Está normal Eu não puxei a alavanca Esse é o primeiro ponto Finalizar O primeiro ponto Geralmente eu passo A máquina Girando ela Pra não ficar Nenhuma ponta Ó Primeiro ponto Está Finalizado Segundo ponto Lado esquerdo No canto da orelha Até a frontal Eu vou direcionando A máquina A parte de trás Pra frontal Olha só E vou Cortando Segundo ponto Passo a máquina Várias vezes Terceiro ponto Lado direito De trás Para frente Flutuando Na máquina Na parte superior E apoiando No dedo polegar A ponta Do pente De trás Para frente De frente Para trás Trabalhei o terceiro ponto Terceiro ponto Agora eu vou limpar O meu cliente É bom sempre limpar Porque a criança O cabelo Cai no pescoço Ele começa A ficar Desinqueto Então é melhor Ir limpando Pronto Limpei Agora eu vou Dar uma molhadinha Esse aí meu O borrifador Não está funcionando Calma aí Olha Ao vivo Falhou Pega esse aí Para mim Ao vivo Pode Pronto Outra aqui Agora sim Só vou dar uma molhada Não pode deixar Escorrer água No cliente Por conta disso Que eu passo a mão Vou sempre Passando a mão E agora o pente Vamos lá Tem muita gente online aí Quase só Quase 100 pessoas aí Vamos lá pessoal Aprender a cortar cabelo Aqui se não saber também 21 anos Coitado Lutando nessa luta Para ganhar o pão De cada dia E agora eu estou passando As técnicas aí Para vocês Pessoal Primeiro ponto Foi a nuca Segundo ponto Lado esquerdo Terceiro ponto Lado direito Agora O quarto ponto Eu começo Na frontal Até o topo Com os dedos Em linha reta Na horizontal Manda um salve aí Para quem está online Por enquanto Isso aí galera Salve Salve Boa noite Para o Genesi Verardo José Biscovini Ivete José da Silva Que diz que está louca Para fazer um curso Com mão de tesoura Natalia Yander Moisés Macedo Lá de Portugal Mandando um grande abraço Para toda a galera online Fernando Oliveira Edivaldo Miranda Também que está aí Ligadinho Querendo aprender Frank do Corte Lá de Morabe Rio de Janeiro Um salve para Gabriela Lopes Para Adriana Leite Denis Lopes Para o Cesar Bueno Lá de Matão Salve salve aí A todos os internautas Emanuele Souza É isso aí pessoal Olha só Lembrando vocês O rosto dele É um hexagonal De base reta Ele tem essa Linha inclinada Na cabeça No formato da cabeça Então eu preciso De volume Nessa direção Lado direito E lado esquerdo E lembrando vocês Que a orelhinha dele É um pouquinho aberta Está vendo Que é um pouco aberta Então eu não posso Passar a zero Porque Eu preciso de sombra A matemática do corte Entra a sombra Olha só Primeira sombra Depois a cor escura Do cabelo Essa cor escura Faz a sombra Então eu não posso Passar a zero Porque vai dar a impressão Que a orelha dele É mais aberta ainda Eu passei a dois Agora eu vou trabalhar A parte superior Na tesoura O quarto ponto Na horizontal Não vou tirar muito Não posso curvar os dedos Agora é só cortar A mecha A mecha tem que estar Em 90 graus Agora eu vou pegar A mecha guia Essa mecha guia E vou cortando Até o topo Fica bem retinho Assim Isso Abaixa um pouquinho Sua cabeça Meu cliente Olha só Eu não vou curvar Os dedos Não posso curvar Eu tenho que trazer Em linha reta Na horizontal Cheguei no topo Eu vou parar E voltar No ponto 5 Esse ponto É a pontuação 4 É o quarto ponto Agora Estou no quinto ponto Olha só O quinto ponto Eu vou fazer Uma pequena curva Nos dedos Abaixa um pouquinho Só assim Sempre as mechas Em 90 graus Uma pequena curva Seguindo a mecha guia Do meio Do ponto 4 Abaixa assim Um pouquinho Só Olha só Pessoal Você que está online Compartilha o vídeo Fica atento Porque aqui é uma videoaula Só não aprende Quem não quer Se você não quer aprender Você não aprende Agora se você falar Eu vou aprender Você vai aprender Agora O sexto ponto Lado esquerdo Curvando um pouquinho Os dedos E seguindo a mecha guia Do meio Que é o quarto ponto Sempre Elevando as mechas Em 90 graus E pegando a mecha guia Do meio Pronto Cheguei até o topo Parei Vou pentear o cabelo Para trás Agora o sétimo ponto Lado direito Fazendo a conexão Da parte inferior Com a parte superior Ó Os dedos em linha reta Já fazendo a conexão Já 90 graus 90 graus Sétimo ponto Acabei Vou lá no Oitavo ponto Lado esquerdo Eu posso fazer Esse oitavo ponto De frente Para trás E também Posso fazer De trás Para frente Pessoal Olha só Ele está Mais ou menos Nessa direção Ó Eu posso começar No topo E trazer Em linha reta Até a frontal Fazendo a conexão Pronto Trabalhei Oitavo ponto Agora o nono Onde está Está nessa direção Ó Vou fazer Essa curva Da cabeça Fazendo essa conexão Da parte inferior Com a superior Como eu faço Eu vou curvar Os meus dedos Seguindo o formato Da cabeça Preste atenção Olha só Abaixa assim Tá vendo aí Ó Onde está Maior Esse aqui é O nono Pronto Acabei Acabou Tony Não Eu acabei A forma Porque todo corte De cabelo Existe formas E efeitos Primeiro você tem Que fazer a forma Depois você vai Dar os efeitos Se você faz forma Precisa de efeitos Se você faz efeitos Precisa de forma Tá bom assim Então Para eu não se perder No corte Eu uso A pontuação Que se chama Matemática do corte Depois que eu fiz A forma Agora eu vou trabalhar Os efeitos Os efeitos Eu vou trabalhar Na lateral Com a tesoura Dentada Que é essa tesoura Muitos falam Desfiadeira Outros falam Tesoura dentada Outros falam São vários nomes Tá bom Eu chamo Desfiadeira Essa daqui Lembrando a vocês Aí hoje Que o efeito É o efeito Shred Tá Que o Toninho Vai estar ensinando Aí Tá galera É o desfiado Aí com essa tesoura Magnífica Aí Olha só Eu vou fazer Essa conexão Da parte inferior Com a superior É Na nuca Né Também Nas duas laterais Lateral direita Lateral esquerda E na parte superior Eu vou trabalhar Com a tesoura É Fio navalha Vamos lá Desfiadeira Começando aqui Na parte de trás Fazendo essa conexão Pessoal Manda um joinha Aí Compartilha o vídeo É O que tiver aí Pode clicar Pode ser joinha Pode ser Coraçãozinho Pode ser O que tiver aí Pessoal Manda aí Manda aí Vamos lá Vamos lá Acabei esse lado Vou trabalhar O lado esquerdo Lado esquerdo Pessoal Como é fácil Trabalhar Usando a matemática Do corte Viu Não tem Dificuldade Nenhuma Pra trabalhar Usando a matemática Tem muitos Barbeiros Muitos Cabeleireiros Que se Pede aí Porque não tem Conhecimento De graus Nem a matemática Do corte E nem pontuação Tem que saber As pontuações Pra você fazer Um corte Com precisão Senão Vai se perder Na cabeça Ó Trabalhei Todos os efeitos Que tinha De trabalhar Na parte Inferior Agora Vou trabalhar Na superior Com a tesoura Pera aí Vou guardar Essa tesoura E vou pegar A tesoura Fio navalha Essa tesoura Aqui ó Onde eu vou Trabalhar O corte Do meu modelo Parece fácil Parece difícil Mas não tem Nada difícil É só Treinar E passando devagarzinho Fazendo o trabalho Você que gostou Do vídeo Está gostando Compartilha Você que não gostou Compartilha Para ajudar Outras pessoas Pessoas Outras pessoas Que Que Aprender A matemática Do corte Dá a impressão Que está acabando Com o cabelo Da criança Né Não Isso aqui É um desfiado Que fica muito bom O cabelo Fica leve Sempre você vai Sentir Do anti-horário Né Trabalhando Vai trabalhando Vai trabalhando A explicação Do nome do corte Galera O shred Que é uma expressão Em inglês Significa Desfiado leve Ok Olha como já está Ficando Olha Olha o desfiado Usando essa técnica Dá uma olhada Desse lado Olha Olha só Olha o desfiado Como fica Deu para observar Aí Desfiar mais um pouco Tá gostando Garoto Tá gostando Nosso modelo É bem calado É tímido É tímido Mas dá para ver Que ele tem Uma personalidade De clássico Com melancólico Procura aí Pessoal O que é um homem Clássico Melancólico Isso tem vergonha Só aqui Mas quando chega Na casa dele Segura ele Viu Quem tem Essa personalidade Meio que Só tem vergonha Onde não está Não Onde não tem Amigos Mas onde tem Amigos Segura ele Pessoal Desfiei agora Agora eu vou trabalhar Essas duas laterais Lateral direita Lateral esquerda Com a máquina Número 4 Vou mostrar para vocês Como fazer esse trabalho Com o peixe 4 Vou colocar o pente 4 Um pouquinho só Limpar ele aqui Está vendo Que ele já está Desinquieto Pronto Pronto Deixa eu limpar o rostinho Limpar o rostinho aqui Eu vou fazer A sobrancelha dele Também Viu pessoal Talvez vocês pensem É criança Mas a sobrancelha Está muito grande Olha só Dá uma olhada aqui No rosto dele Essa lateral Ela precisa de um acabamento Para combinar mais com o rosto Porque ele tem uma linha inclinada Lado direito Lado esquerdo E está muito arredondado Está vendo Olha o que eu vou fazer Olha o que eu vou fazer Eu vou pentear Assim meio que para trás Está vendo E vou passar a máquina 4 Começando na frontal Na vertical Olha só A máquina 4 Está alta ainda Eu vou colocar 3 Vou colocar um número 3 Para ficar melhor Usando sempre ela na vertical O pente Do outro lado Olha como já está Modelando o rosto dele De frente para trás Pronto Trabalhei essa linha Agora eu vou usar O mesmo pente Aqui no topo Na vertical Fazendo um desenho Estou desenhando Estou desenhando O cabelo dele Conforme a cabeça Não adianta você achar Que sabe cortar cabelo E não seguir o formato Da cabeça Porque vai ficar um ó Esse corte Tem que seguir o formato Da cabeça Aí chega É 20 clientes Na barbearia Ou talvez no salão Faz um degradê Meu Tem 9 formatos de rosto Tem várias personalidades Então vocês tem que analisar O formato de rosto Personalidade Temperamento Formato de orelha Pescoço Queixo Para você fazer um corte Entendeu? Aí sim Você vai ter um corte preciso Se tiver alguém online aí Pode fazer pergunta Vamos lá Agora é a hora Das perguntas Deixa eu ver se tem Deixa eu dar uma olhada Se tem pergunta Galera Vamos lá Se não tiver Compartilha o vídeo Não tem problema Vou passar rapidão aí Fábio José Boa noite Boa noite Eveline Magalhães Anderson Barbosa Esdra Vizu Adna Cristina Lá de Minas Gerais Alceu Mar Ferreira Lá de Portugal Fernando Antônio Lá de Mojiguassu Maria Dulce Que está agradecendo As explicações Anderson Alves De Patinga Sara Lemos Edna Lúcia Adna Cristina Simone Rocha Minha esposa Um salve Para o Fernanda Oliveira Um salve também Para Isaac Para o Simão Que devem estar assistindo Aí também Um salve Para a Diana Oliveira Emanuele Opa Frank do Corte Carmen Lima Marília Antônio Antônio está explicando Aí o nome das tesouras Edna Lúcia Bruno O Moisés Falou que vai começar A usar a matemática Do corte também Toninho O Odilei Ramos Parabéns Deixa eu ver se tem alguma pergunta Deixa eu passar direto Não Por enquanto não temos pergunta Boa noite Matheus Valério E Eduardo Lima Eduardo Lima Perguntou se o menino É seu filho Toninho Parece comigo Nosso modelo Não é meu filho Não Aí eu estou achando O garoto bonito Para caramba Mas se não Eu sou chique Também Olha Pensando o que Mão de tesoura Pessoal A sobrancelha dele É reta E ele tem 75% De linha reta E tem 25% De linhas inclinadas No rosto No formato do rosto Como o formato do rosto dele Tem linhas muito reta Eu vou trabalhar A costeleta Com linhas mais inclinadas Para quebrar um pouquinho Dessa linha reta Que ele tem no formato do rosto Tá bom Dá para entender Então vamos lá O Urias perguntou E Toninho Se você pode exemplificar Aí situações Que se usa o degradê O degradê Você pode usar Formato de rosto redondo Pessoas que não tem Orelha muito aberta Pessoas que tem O rosto retangular Fica legal Agora rosto Triângulo invertido E hexagonal De base reta Com orelha abertinha Não fica legal Tá bom Vamos lá agora Fazer o pezinho Do nosso modelo Olha só Eu vou fazer O pezinho Com linhas inclinadas Vou fazer um bico Para ficar Um pouquinho mais Pontudinho Sabe aquele pezinho Pontudinho Quietinho agora Para combinar Com o formato Do rosto dele E ele é criança Com certeza Vai combinar bastante Depois o passa gilete Abaixa Abaixa um pouquinho mais Abaixa bem Como ele tem Linhas muito retas No pescoço E na cabeça Eu vou fazer O pezinho Com linhas arredondadas Tá bom Abaixa mais Pessoal Isso é visagismo Quando você trabalha As linhas Do seu cliente Você está trabalhando Um visagismo Abaixa assim um pouquinho Para ter harmonia O corte tem que ter harmonia Não adianta você fazer Um corte bem feito Sem harmonia Aí você perde o cliente E você não sabe Por que perder o cliente Existe a harmonia estética Fernando Antônio Silva Em todos os cortes Social Degrade Você utiliza a matemática Do corte Com certeza Pode ser degradê Pode ser Social Pode ser só na tesoura Só na navalha Todos os cortes Tem que usar a matemática Do corte Se você não usar a matemática O que vai acontecer Você pode se perder Na cabeça do cliente E não fazer um corte preciso Outra coisa pessoal Vamos lá Eu vou dar uma dica Para vocês aqui Uma dica rica É muito rica Essa dica Que eu vou passar agora Viu? Fecha atenção Vamos lá Deixa eu limpar o meu cliente Lediane Gomes Perguntou que máquina Que você usou E agora também Eu usei Essa detalhe Só para fazer o pezinho Da UOL A detalhe é da UOL Pessoal Vamos lá Vou dar uma dica rica Para vocês aqui Ó Se vocês observarem Essa criança Tem muito pelo Tá vendo? Aquilo é bem peludo Eu não trabalho Gilete na parte frontal Da cabeça do cliente Quando é muito peludo Sabe por que? Depois de dois dias Esse cabelinho Começa a crescer E aí perde o corte E fica muito feio Eu vou trabalhar Só na costeleta Lado direito Lado esquerdo E também a nuca Fazendo o pezinho Eu não vou fazer Aqueles cortes Marcados Porque não combina Com o meu cliente E o meu modelo Não é esse? Pode ser? É lindo ele Vamos lá A sobrancelha Deixa eu ver Se é a sobrancelha Vou cortar Tá um pouquinho grande Viu como ele é peludo? Fecha o olho Fecha o olho Corta um pouquinho Pode fechar o olho Tirando esse espelo Grande da sobrancelha dele Mais 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 Ela é muito peludo Pronto Agora eu vou fazer O pezinho Fazer o pezinho Fazer o pezinho dele Tá ficando bonito Hein garoto? Pessoal Se tiver alguma pergunta Pode falar Eu vou responder vocês Trocar Minha navalha aqui Colocar uma lâmina Pessoal Compartilha o vídeo Manda joinha Coraçãozinho Vamos lá Vamos alegrar Essa noite Vou passar um produto Aqui pra fazer O pezinho Do meu cliente Abaixa a cabecinha Abaixa Isso Do outro lado Pronto Põe a mão aqui embaixo Pra você não se sujar Fazer o pezinho Primeiro eu vou dar uma acertadinha Abaixa assim Fátima Nascimento Você dá curso de corte Mãos de tesoura? Com certeza Aqui na cidade de Ilha Bela É só vir Conhecer a cidade E fazer O curso de corte Corte masculino e feminino Vou passar a navalha Pra vocês agora Ver como trabalhar Com a navalha Eu sei que tem muitos Barbeiros que falam Que é falta de higiene Limpar a navalha Na mão Mas eu gosto De limpar a navalha Na mão Aí eu uso Essa máscara Vendo uma máscara De colocar No rosto Eu Coloco aqui Pra limpar a navalha Vou girar Coloquei E aqui é onde eu vou Limpar a minha navalha Tá bom? A Angela Cristina Perguntou o nome do produto Que você passou aí Toninho Produto da Dilux É um produto Pra barbear Vamos lá Fica bem reto Estou fazendo O pezinho dele Arredondado Porque Ele tem Muita linha reta No rosto E no pescoço Então Pra dar uma Harmonia No rosto Um pouquinho só Fazer com cuidado Né pessoal Porque criança Você já viu Ó Vou limpando Aqui Tem que ter Muito cuidado Pra fazer O pezinho De cabelo De criança Ainda mais Que a mãe Está ali Ele está De olho Na mãe Está com medo Da mãe Correr Embora Olha só Do outro lado Agora Vou trabalhar Só Não se mexe Isso Costeletinho Vamos lá Aqui Do outro lado Não Não Isso Isso Aí pessoal Muito Cuidado Muito Muita cautela Criança Pode se mexer A qualquer momento Trazendo um pouquinho Mais pra cá Roda um pouquinho A cadeira Na direita Isso Fica assim Ó Ele é quietinho Ele não é de mexer Né Mas tem que ter cuidado Né Crianças Já viu Como é Não estou tirando Muito Porque ele tem Muito pelo Pra esse corte Não ficar Marcado Outro lado Abaixo O Jani O Jani Rezende Perguntou se você acha Mais difícil O corte masculino Ou feminino Eu não acho Eu pra mim É igual Um dá mais Trabalho do que o outro Mas em termos de difícil É a mesma coisa Não tem Fica retinho assim Pessoal Depois que aprende A matemática do corte O corte Não fica difícil Pronto Agora eu vou secar O cabelo Do meu cliente Secar o cabelo Do meu cliente Já está Querendo Já está chamando A mãe Chamando A mãe Dá uma secada Bem rápida É Olha aí O hipótico Dá uma secadinha Pessoal Vai compartilhando Enquanto A máquina Que você usa Tony É a V5000 Ou a V9000 Essa que você está Fazendo o pezinho É 9000 Outra dica Não Não Ele está falando Que a dica Da máscara Ele está usando Na barbearia dele É o Fernando Antônio Legal Boa noite Jani Rezende Boa noite Fátima Nascimento José Guerra Ângela Cristina O produto Ângela Só para fortalecer É um produto Dá de looks Cosméticos Específico Para Amolecer um pouco Os pelos Para facilitar O deslizar Da lâmina Boa noite Fátima Nascimento Leidiane Gomes Fernando Antônio Urias Fátima Nascimento Adão Gomes Matheus Valério Adina Cristina Juan Carvalho Odirley Ramos Moisés Macedo Edna Lúcia Marília Silva Paulo Sérgio Carmen Boa noite César Bueno Boa noite A todos os internautas Eduardo Lima Tomada modeladora Usa antes Ou depois Que o cabelo Tiver seco Depois Que está seco Primeiro Eu descovo Depois Eu uso A pomada Olha para mim Fernando Antônio, tantos cabelos que você corta, você usa o seu cabelo ou não? Fala que depende muito do cliente, tem cliente que gosta né? Agora eu vou passar uma pomada. Olha que lindo pessoal, que garoto, chique, bonito. Vou tirar essa capa aqui, peraí, peraí, deixa eu arrumar você, deixa eu arrumar agora, deixa eu pentear o cabelinho. Cansou, cansou garoto, aqui ó, rapidão, peraí. E aí pessoal, gostaram? Dá uma olhada aí, trabalhei com linhas mais inclinadas na costeleta, também o cabelo com linhas mais inclinadas, para dar um ar aí de um garoto mais sanguíneo, mais extrovertido, mais alegre né? Dá um olhada, dá um tchauzinho, não? Dá um tchau. Hum, que lindo. Pessoal, muito obrigado a vocês, ó, compartilha o vídeo, ativa o sino lá no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá bom pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí